São 5 minutos para responder as 3 perguntas, ok? Primeira pergunta, qual o nome de batismo e a data de nascimento de Santo Antônio? Fernanda? Ok, resposta correta, Fernanda de Boguães, de Santo Antônio, nascimento de agosto de 1195, correta a resposta? Segunda pergunta da equipe Santo Antônio, quais as últimas palavras de Santo Antônio? Obrigada. Parabéns. Equipe Santo Antônio, terceira pergunta, qual o nome popular? Qual o seu nome popular? Ele é conhecido como, eu posso dizer, como? Eu vou dizer. Eu sou no copo, 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 eu sou no copo. E popularmente é o tanto casal, amém. Eu sou no copo.